Aí novinha, nem começou a andar já quer correr Aprende aqui com seu ator, que filme pornô Vocal, repara o seu corpo Vai, toma a novinha de bobeira De cama não entende nada, fica aqui nem geladeira Na cama não fala nada, não sussurra e nem geme Não é bola gostosinho com aquele treme-treme Fui até o Pai de Santo, falei com as entidades Já tomei banho de apô Mas se era ovinha, tá novinha, não melhorou Toma a novinha de bobeira De cama não entende nada, fica aqui nem geladeira Na cama não fala nada, não sussurra e nem geme Não é bola gostosinho com aquele treme-treme Fui até o Pai de Santo, falei com as entidades Já tomei banho de apô Mas se era ovinha, tá novinha, não melhorou A novinha não melhorou Vai, 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 vai Toma, 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 danada Vai, 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 vai Toma, 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 danada Vai, 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 vai Reparem sua bênção Bota esse, bota esse, bota, bota, bota Bota esse bocão Me chupa tudo, carada Aí, novinha, nem começou a andar já que ia correr Aprende aqui com seu ator E se pornô Bocão Vai, toma, a novinha é de bobeira De cama não entende nada, fica aqui nem geladeira Na cama não fala nada, não sussurra e nem geme Não é bola gostosinho com aquele treme, treme Fui até o Pai de Santo, falei com as entidades Já tomei banho de apô Mas se era ovinha, tá novinha, não melhorou Vai, 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 vai Toma, a novinha é de bobeira De cama não entende nada, fica aqui nem geladeira Na cama não fala nada, não sussurra e nem geme Não é bola gostosinho com aquele treme, treme Fui até o Pai de Santo, falei com as entidades Já tomei banho de apô Mas se era ovinha, tá novinha, não melhorou Tá novinha, não melhorou Bota esse, bota, 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 bota Me chupa tudo, carada Repare em sua dente Toma, 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 danada Vai, 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 vai Toma, 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 danada Vai, 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 vai Toma, 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 danada Para de chorar